Música Estamos aqui na Serra de Macaé, agora com a equipe do vereador Los Matos, em Córrego do Ouro, identificando mais algumas demandas. E identificamos aqui no posto de saúde mais um problema, que é o problema praticamente de todos os postos de saúde que fomos em Macaé, da ausência do clínico geral para atender a população. O único clínico geral que tem aqui atende oito pessoas por semana. Mas o problema aqui é ainda mais agravante. Existia, até dois meses atrás, dois médicos da família que atendiam os pacientes com problemas psiquiátricos e também os pacientes acamados em sua casa. Hoje, não tem mais médico da família. Nós vamos encaminhar novamente essa demanda ao vereador Los Matos e o mesmo vai requerer soluções para que essa população volte a ser atendida dignamente na área da saúde. É o mandato do vereador Los Matos na Juve. Música E você? Viu algo de errado em seu bairro? Manda pra gente pelo WhatsApp no número 22 99919 1302. O Os Matos está com você para juntos construirmos uma nova Macaé. Música E você? Viu algo de errado em seu bairro? Música Música